Seguimos para mais uma batalha em estoque do Dranzer Spiral, dessa vez contra o Night Shield. Vamos ver como os dois vão se sair na arena até 4 pontos, seguindo a regra de pontuação de Beyblade X. Vamos ver se vão rolar contra-ataques. O Night Shield vai para cima, o Dranzer volta, quase se joga sozinho para um over, está perigoso para o Dranzer agora. Vamos ver se o Night Shield consegue desestabilizar o Dranzer ou vice-versa. Ih, o Dranzer caiu muito ali, os impactos do Night Shield fizeram ele cair e é um ponto na resistência para o Night Shield, está 1x0. O Dranzer começa na investida, o Night Shield tenta recuperar, mas erra a sua Extreme Dash. O Dranzer vai buscando o Night Shield no centro da arena já sem força, depois dos primeiros impactos. O Night Shield tenta resistir, desestabiliza muito o Dranzer e é 2x0 na resistência. Uau, o Dranzer tenta uma investida quase que o Night Shield consegue um Extreme Dash, mas agora quem desestabiliza é o Night Shield. O Dranzer tem a chance de ganhar um pontinho pelo menos, é isso aí, está 2x1. Uau, olha só esses impactos que o Dranzer consegue causar no Night Shield logo no começo da batalha, desestabilizando muito o oponente, ele quer um empate, hein? Será que ele consegue? O Night Shield muito desequilibrado tenta sobreviver de todo jeito e não consegue, está 2x2. O Dranzer investe no Extreme Dash algumas vezes, mas não consegue acertar o Night Shield de maneira efetiva, hein? O Night Shield tenta voltar para o centro da arena várias vezes, desestabilizando o Dranzer. 3x1 só está dando Spin Finish. O Dranzer se perde no ataque depois de receber o impacto do Night Shield. O Night Shield defende muito bem, sempre volta para o centro da arena desestabilizando e são 4 Spin Finishes. Não teve jeito, o Dranzer se deu mal nessa. O Night Shield conseguiu revidar todas as investidas e aguentar muito tempo. Mesmo desequilibrado, ele continua girando. Eu espero que você tenha curtido, não esquece de deixar o gostei aí e se inscrever no canal para vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá!